Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeo pra vocês Dessa vez eu vou aqui de Meg Mais um episódio da nossa série do Legacy Survivor, tá bom? E dessa vez eu trouxe duas partidinhas muito legais pra vocês, vocês vão gostar muito E eu tô aqui com essa build, tá bom? Que é a buildzinha que eu usei pra esse vídeozinha aí Que é uma build que é padrão, que eu sempre uso, tá bom? Dessa vez eu quis usar essa buildzinha aqui, ela é a mais segura, que é uma gosta de usar E vou explicar pra vocês como é que ela tá funcionando, mano Essa build consiste no Iron Will, que eu não gemo quando eu tô machucado Ele é bom pra eu poder contornar looping sem o killer saber a direção que eu tô Então é muito bom pra você escapar do killer À vez ele até se esconder, mas eu uso mais pra isso, pra poder contornar paredes Sem o killer saber que eu tô nessa direção, então é muito bom Adrenaline, que basicamente quando o quinto gerador é ligado Eu tenho um boost de 150% de velocidade por 5 segundos E fico exausto por 40 segundos Aqui o Dead Hard, que eu dou um boostzinho pra frente quando eu tô machucado Ele é bom pra poder chegar em janela mais rápido, escapar do hit do killer, chegar em uma pallet Então é tipo uma segunda chance, uma segunda vida esse perk Caso ele funcione, é maravilhoso se tu souber usar direitinho É o melhor perk de survival disparado, mano E aqui o Resilience, que basicamente eu faço muitas ações mais rápido quando eu tô machucado Tá ligado? Tipo fazer gerador, pular janela, um monte de coisa Eu uso ela basicamente pra poder pular janela e fazer gerador mais rápido Porque geralmente eu fico machucado, então o gerador voa com esse perk Então é muito bom, eu faço 9% mais rápido, tá ligado? Então é maravilhoso esse perkzinho, velho E pra completar, vamos aqui com a lanterninha roxa Com dois melhorizadores pra ela, que é a bateria e o filamento Pra ela poder durar mais tempo Eu tenho muita lanterna, muita cegada que dá pra danquinha Então é muito bom, eu usei ela nesse vídeo Fechou, mano? Então é isso, gente Bora pras partidas Ok, bora lá Bora lá, velho Eu achei que... Nossa, é um ladder face, velho Eu tava doido pra enfrentar um ladder face, mano Nossa, bora, velho Bora, 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 bora Bora demais, bora demais Vai ligar, ele vai ligar, ele vai ligar Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai Ele ligou, ele ligou, ele ligou, velho Ele não vai ligar, mano Meu Deus do céu Ih, caralho Ah, é, a serra esquentou, velho A serra esquentou, mano, pode crer Ok Pulou, nice Agora a serra esquenta, não pode dar mole Ele vai passar por ali? Vai voltar? Eita, pimba Ai, não tem franker, nice Droga, eu fiz muita merda ali, mano Não precisava ter feito isso que eu fiz, velho Muito burro mesmo, mano Mas que burro, easy, meu irmão Eita, caralho, o bichinho foi reto, mano Ah, ele deu a volta aqui Ih, agora vai, agora vai, hein Agora vai Mano, o que está acontecendo? Mano, o que está acontecendo? Mano, eu juro pra você que lagou, velho Está aqui a prova, mano Mano, eu juro que lagou, velho Mano, eu juro que eu dei um teleporte, mano Olha onde eu estou enganchado, velho Não faz nem sentido o bagulho desse O que está acontecendo, velho? Meu Deus, mano Ah, esses lags de hoje em dia, velho Esses lags de hoje em dia Caraca, velho Está lagando muito, mano Está lagando pra caralho, velho Mano, que lag estranho Eita É minha hora É minha hora É minha hora É minha hora Toma Me rila aí, mano Não vai dar certo isso, não Corre Corre Corre, que aí ele vem em mim Não, ele viu o Ace, mano Ih Vai derrubar o Ace, mano Ah, não, ele não se derrubou, não A lenda Só que ele não vai voltar pra cá, não Me rila, me rila, me rila, me rila Me rila, me rila, me rila, me rila Vai, 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 vai Me rila, eu preciso salvar o Ace, mano Não, agora vamos parar de trollar, velho Vamos parar de trollar, mano É porque está lagando, tá ligado, velho Quando laga é complicado Olha, foram três geradores, velho Meu Deus Ok, mano, ok Ela não quer ser relada Beleza, mano Ah, sério Meu Deus, what the fuck What the fuck, ele não viu que eu play? Onde ele foi? Por que ele foi pra lá? Vem em mim, velho Vem em mim que eu estou facinho, mano Vai, eu sou ruim É a coisa que eu fiz, mano Eu sou ruim, você tem que vir em mim, velho Não, ele vai no Ace de novo, velho Ok, mano Agora você vai tacar a pallet Não, não tacou What? Mano, esse Ledefense está muito lagado De verdade, velho Ele está realmente lagado Caralho, mano Caralho, mano Olha o cara Ele nem vai quebrar a pallet Nossa, já foi mais um gerador, velho Meu Deus Coitado do bicho, mano Tomando de em rushzão, velho Porque não tem nenhuma chance de nada, mano A lenda viva, velho Meu Deus Ok, mano Ele quer muito a tease nessa remina Ele não me quer mais, velho Olha isso, velho Estou me sentindo rejeitado, mano Essa aqui é a questão Agora ele vai vir em mim Agora eu ameaça ele Toma Tomei na juribiba, mano Tomei na juribiba, velho Vou ficar aqui não Vou meter o pé pra lá Meter o pé pra cá, ó Ai, travei Ai, ai, ai Cadê? Ele vai vir em mim Ele vai muito vir em mim Ele vai muito, ele vai muito, ele vai muito Eu provoquei muito Eu provoquei muito Oh my God Toma Ai, não deu double back Nossa, Adrenaline Meu amigo Ok, ok Ele tem no edge Ele tem, ele tem, ele tem Ele tem, ele tem, ele tem no edge Ele tem, ele tem no edge Ele tem, ele tem, ele tem, velho Ele tem no edge, mano Eu não tô brincando Ele tem, ele tem, velho Eu juro que ele tem no edge, mano Meu Deus do céu Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou, eu vou, eu vou Vou morrer Eu vou, eu vou Pulei, pulei, pulei Não pulei não Ai, meu Deus do céu Ele tem no edge, ele tem Cadê janela, cadê janela, cadê janela Não tem janela Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, 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 ai Ai, caralho, caralho Ai, meu Deus Toma Tomei Ai, deu certo, deu certo, deu certo Deu certo, deu certo, deu certo Vai, 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 vai Acho que ele não tem noégeo, então Ai, o armário O armário, o armário Toma, caraca, ele tem noégeo, velho Mano, ele tem Corre, 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 corre Vai, 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 vai GG, mano Ele tem, ele tem Eu não vou testar, não, tchau Meu Deus do céu Ok, bora lá Bora lá, velho Shelter Woods é o pior Macmillan Mas a vida tem dessa, né, velho Eu não desgosto desse mapa, não Só bora Quero ver já quem é o killer, mano Já quero ficar ciente da situation, tá ligado, velho Tá, rasterroa, rasterroa, não é stealth Ou é, porque rasterroa sumiu do nada Tô sentindo um cheiro de leatherface, cara Não sei porquê, um cheirinho de leatherface, mano Ah, antes fosse leatherface A demônia japonesa da Tasmânia E vai sobrar pra mim ainda Not today, no Meu Deus do céu, eu ia pular aqui, nice Ela tinha ficado em mim, velho Eu não acredito, meu olho tá coçando muito Eu nunca vi um olho coçar tanto Em toda a minha vida, velho Ai, meu Deus do céu, eu tô coçando Ai, cocei Ela pulou, ela pulou, ok Nice, 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 nice Eita, morri Eita, nice, ela bateu, perfeito Ela chocou que eu ia pra palhete Ela deu bait, mano, que otaríssima, velho Falta de caráter no nome disso, sabia? Ah, coisa horrível Saber Ela foi pro ladinho, aí eu sabia que ela ia sair batendo depois Tentar entrar no looping e sair do looping Entrar no looping e sair do looping Caso não dê pra sair Eita Droga, velho Eu falei, caso não dê pra sair, eu volto Só que dei de cara com a demônia E agora ela vai usar o poder, mano E daí eu vou morrer, velho Porque a minha vida é assim, mano Ela não usou o poder perfeito, mano Ok, Resilience Ela tem Strider, que bosta Desagradável Muito desagradável Ela me perdeu Nossa Senhora Meu Deus, que medo, velho Acho que eu tô bem Porém depende Porém depende Ela tava aqui Tá, eu tô bem Tô tranquilo, tô tranquilo, velho Meu Deus do céu Escaparam Agora a gente tem que ser relado Porque ela tem Strider Não pode brincar, não, mano Se brincar contra Strider Já era Perdeu já Já morre, já morre Tentar achar um gerador E fazer então Enquanto não me acham Pra eu ser relado Porque não tem como ficar machucado Não, não tem como Não é impossível, velho Aí eu vou fazer o gerador Aqui no canto Mas é meio arriscado, né, velho O importante é fazer o gerador Do meio Mas eu vou tentar fazer esse aqui Porque Ok, só bora, vai Não sei porquê Só vou fazer o que eu tô com preguiça É isso, mano Meu Deus Meu Deus A mina deu um C-dex aqui Tô bem, tô bem Meu Deus do céu Nem ferrando, velho Morri Será que ela me ouviu? Ela vai na mina Eu vou tentar salvar na lanterna, vai Tô com a lanterna roxa Eu vou tentar salvar na lanterna, mano Se pá, a mina vai cair Oh, yeah Ah, droga Toma Vai fora que Tá achando o que? Que é festa, mano Tá achando que é festa, velho Eita, pô Gostou logo aqui, mano Ela voltou pra lá, ok Achei que ela tava usando o poder em mim, mano Só que nem tava O cara vai fugir pro pilot, né Ela sempre faz isso, né Ela finge dar o baitzinho Pode crer Então nunca que tem que campar a parte Eita, cara Ela me viu Tchau Tchau Era Brinks Era Brinks Era Brinks Era Brinks Era Brinks Cara, é, mano A mina me ameaçou Cês viram, velho Falou Vem pra tu ver Mas horrível, mano Ok, agora ela vai vir aqui, mano Ela não é boba Ela vai vir aqui Meu Deus Tá vindo em mim? Definitivamente tá Vou pro pilot, então Vou camperar ele Ah Ok, ela foi nos caras Então vou salvar o bichinho lá no gancho Coitado Tava doendo aqui Curralado ali por ela Com certeza tava doendo o gerador ali, mano Não sou bobo Eu não sou bobo, né, mano Vou correr nesse carinha aqui, então, velho Salvar Caso ela pegue alguém lá Então só ela não tem Mas ela tá esperta já com isso, velho Então eu não sei Bora, vim Hum, ela tá voltando Meu amigo O cara foi retão Ela pode ter ficado aqui no jogo gordinho, velho Ele vai muito morrer Morreu Meu Deus do céu Eu sabia que ela ia voltar, mano Eu sabia que ela ia voltar, velho Meu Deus Ok, velho Ok esse hit, mano Beleza, velho Esse jogo é muito boboca, mano Não dá Cadê ela? Tá Nice, 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 nice Nice, 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 nice Me dá um pallet Me dá um pallet Me dá um pallet Me dá um pallet, mano Ok, 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 ok Tenta pegar ela de volta Talvez com bait Obrigado, menino Obrigado, obrigado, obrigado Acontece O menino já tá lá no cara Esse cara foi relado do chão Agora ele ficou andando Ao invés de ficar se relando Demorou até uma pra relar ele Mas ok, a velha tendência Tem que se relar Porque ela tá de stridor, mano Stridor, ela é a nulo Iron wheel Ao invés de tu não gemer Tu continua gemendo, velho Ele ainda te ouve mais alto É uma aplicada Ok Ficou pra cá Vou voltar pra cá Eu afronto também, né O demônio Não, não veio em mim, não Foi o girador, então A não ser que ela venha Não, ela não veio, não Vou salvar a gente lá do gancho Acho que ninguém tá indo, não Eu vou salvar, então Ah, tão indo sim, né Não tão, não Ok, velho Eita, ela tá vindo em mim Ó, o espírito Que isso, mano Do nada Ah, ela bateu Ela sempre acha que eu vou Camperar a palha Já não sei o que acontece Ela vai camperar a mina Pra mim ela foi, velho Ela some do nada, mano Ela parece ter monitor abuso, velho O raio de terror dela Some do nada, mano Dá pra entender pembela nenhuma Eita, carumpas Ali ela, mano Ela achou o cara Achei que ela tava voltando Pro gancho, mano Parecia muito Ó, ela tá pra cá Ok, 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 velho Ok Tentar seguir ela Tentar pegar uma chase Faltam dois geradores Ela tá indo no cara, ó Então eu vou tentar Suavar o cara, mano Doninha aí, meu parceiro Meu Deus do céu Vai falecer Não, a mina que vai falecer, velho Eu não Eu não tenho nada a ver Com a história Eu só tô aqui Pra exercer meu papel De Good teammate Ui Que isso, mano O que que aconteceu Por que que ela desce o double back Não faz nem sentido nenhum, mano Não faz nem sentido nenhum, velho Ela tá usando mesmo Morri Morri, morri Meu Deus do céu Eu tô vivíssimo A estratégia de Tentar cegar ela Aham, aham, aham Aham, aham, aham Que caso não cega Quer dizer que ela tá realmente usando o poder Meu Deus Ai, 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 ai Ai, ai, ai Meu Deus Aham, aham, aham Ela não vai Ela vai vir em mim Ela vai vir em mim Ela vai, ela vai vir em mim Ela vai vir em mim Ela vai Ela tá vindo em mim Não, ela não tá, não Meu Deus do céu Nossa senhora do Dead Hard Eu preferi ir pra lá do que ir pra aquela palha Porque Ali eu não gasto nada, né A palha é bom preservar ela E falta um gerador só Só bora Chase perfeita com ela, mano Só bora, só bora, só bora, véi Meu Deus do céu Vou voltar, foites Foites Ai, meu Deus do céu Ela pulou Ai, meu Deus do céu Morrer, morrer Morrer, 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 morrer Morrer, tô vivo, tô vivo Tô vivíssimo Tô muito vivo Tô muito, muito vivo Muito vivo mesmo Eu preferi trancar lá pra cá Porque lá o cara Caba gerador Se eu for pra check É exatamente, ó Perfeito, perfeito, perfeito Ela vai ter no edge Duvida é nada, mano Achei que ela ia pular a janela Ela realmente pulou Toma aí, miguinha Morrer Ai, meu Deus do céu Eu achei que ela ia usar mais o phase, mano Ela parou na hora, véi Eu vou falecer, mano Ok Ah, tá bom Tá bom, véi Nossa, onde já porta a tá, mano Meu Deus do céu Ela demorou pra pular Eu não consegui dar o bait, véi Que tristeza, mano Droga Ela vai me salvar? Bora Bora, 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 bora Droga Ok Meteu o pé, foi Pode pegar tua amiguinha Entra, nem não Me rila, me rila, me rila Sai, 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 sai Meu Deus Ai Não Droga Que esse dead hard já tomou Meu Deus Seu ser relado Seu ser relado Seu ser relado Cadê os caras? Salvou lá, mano Salvou lá Eu tô sem meu dead hard, véi Não creio Achei que ela tinha lá pra frente, véi Vou tentar cegar ela Pode vir em mim, não O bichinho, ele pode conseguir chegar na porta Porém, depende Ele não vai conseguir chegar, não Ai, meu Deus Muito arriscado o que eu tô fazendo aqui Completamente arriscado Corre, 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 corre Eu tô aí pra muito longe Não vou me arriscar, não, véi Tô machucado Morro no gancho Vou me arriscar, não Preciso achar alguém pra me curar agora, véi Só que agora onde é que estão os caras, mano Eles estão se curando Agora onde, eu não sei Cadê esses pembelhos, véi Vou carregar meu dead hard por enquanto, então, véi Meu Deus, mano Meu Deus do céu Ela bateu no cara O cara tá no chão ainda Não, ele tá Tancando o hit, pode crer Não é, mas não deu O cara abriu a porta A Jane vai salvar com o Bottle A Jane vai salvar com o Bottle Essa é a hora, mano Essa é a hora, véi Meu Deus Eu sou o único que tô bem ferrado aqui Bem ferrado Eu tô bem ferrado mesmo Vambora, vambora, vambora Jane, Jane Eu preciso de você Eu preciso de você Ela viu a gente? Me rila, me rila Meu Deus do céu Será que dá tempo? Eu tô metendo o loucaço aqui Eu tô metendo o loucaço Ela parece ter Will make it, hein Eu meti o loucaço Deu certo, bora Ela foi pra lá? Então vem, GG, mano Meu Deus do céu Ela foi lá? Lá tem porta? Tem uma porta lá, mas tá aberta? Deixa eu ver se a porta tá aberta Tá aberta, mano Tá aberta, mano Mano, eu vou fazer uma play arriscada aqui Não deu certo, deu certo Vai, Jane, abre a porta Vai, Jane Ela me perdeu A Jane abriu a porta GG, mano Carumpas, véi GGzão Queria hatch Onde é que tá hatch? Eu tinha visto a hatch Eu não tinha Ah, vou embora Vai, foi Vou meter o louco não Vou meter o louco não Já meti muito louco nessa aqui já Ela tá com medo Que isso, véi Eu vou atacar ela Eu vou atacar ela Eu vou atacar, velho Eu vou te atacar, mano Eu vou te atacar, velho Você para, hein Você para, hein Que isso, mano Que isso Eu tô no morrer, mano Já era Que aí que tá acontecendo, velho Que que foi isso, véi Então é isso, gente Espero de verdade Que vocês tenham gostado Desse videozinho Tá bom Fico por aqui Eu vou pedir pra você Avaliar o video Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza Eu vejo você No próximo video Um abraço E se inscreve no canal E se inscreve no canal Obrigado.